Levanta, Luísa, e saia dessa tumba O sol já se pôs e não há mais penumbra Levanta, Luísa, e suma da minha mente Não me faça medo, estou ficando demente Eis o mistério de uma tal Luísa Ninguém sabe quem é, mas conhece a sua história Uns dizem que é uma donzela Outros um travesti Tem quem arrisque um profite Será que ela era um javali? Quem é Luísa? Quem é Luísa? Será que é feia? Que segurada Quem é Luísa? Será que é feia? Quem é Luísa? Quem é? 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 Levanta Luísa, verdades ou mentiras Estou curiosa em saber se explicar E isso o mistério de uma tal Luísa Ninguém sabe quem é, mas conhece a sua história Um dizem que é uma donzela Outros um travesti Tem quem arrisque um papete Será que ela é um javali? Quem é Luísa? Quem é Luísa? Será que é feia ou de segurada? Quem é Luísa? Luísa quem é? Quem é Luísa? Luísa quem é? Morte-me sua cara Luísa quem é? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. De porta em porta procurando socorro. Olho os regalos em minha direção. Peço ajuda sem saber quem pedir. O que será de mim? A quem devo seguir? A fobia aumenta. O que será de mim? Te encontro face a face. O que será de mim? As horas passam sem saber o destino. De porta em porta procurando socorro. Olho os regalos em minha direção. Peço ajuda sem saber quem pedir. O que será de mim? A quem devo seguir? 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 Em compartimentos de interação, Figuras oníricas, ruídos brilhantes. O que será de mim? 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 Sussurro de açúcar de mil engrenagens A tela sorriente, padrões coloridos A tela faminta, como é minha alma A tela faminta, como é meu sorriso A tela faminta, comeu minhas mãos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesta breve manhã nuclear Vamos bombar nosso café com Hecatombe Nesta breve manhã nuclear Gritos e abates e carnes e choque e troféu A CIDADE NO BRASIL 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 Música Procurando por um caminho Nevoeiro, emaranhado Pensamento, conturbado Embaralho, imagens, imagens da busca Música Música Em meio às nuvens, como os arames safados Que abraçam minha cabeça Como os tubões, sem jogos Sem jogos de barato Música 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 Música